Um, dois, três. Estamos iniciando mais uma fase das oitivas da nossa CPI na Câmara dos Palmeiras Vereadores que trata sobre todo o projeto Minha Casa Minha Vida em Santa Maria. Estamos aqui com a presença do nosso vice-presidente, colega vereador Isaías do Amaral Romero e também o nosso relator, vereador João Ricardo Vargas, o Coronel Vargas, que também foi proponente dessa CPI que está sendo realizada em nossa Casa Legislativa. Mais uma fase de oitivas, estamos agora nos encaminhando para a fase final, onde nós ainda vamos ouvir a Caixa Econômica Federal e também a Corsã para depois, então, aguardarmos o relato do nosso vereador Coronel Vargas, que é o relator da CPI, e aí definirmos a nossa posição perante ao seu relato, levando ao conhecimento do plenário e, subsequente, ao conhecimento da nossa cidade. De imediato, já passo a palavra ao nosso Coronel Vargas, o relator da nossa CPI, para fazer, então, o início dos nossos trabalhos. Está aqui conosco já a secretária de Município e de Habitação de Santa Maria, a secretária Magali da Rocha, que vai também prestar os seus esclarecimentos, depoimentos, contribuindo também com o nosso trabalho, até porque a secretária de Habitação também faz parte desse projeto, que vem há muitos anos trabalhando aqui em Santa Maria. Coronel Vargas. Secretária Magali, primeiramente, agradecer a sua presença e aceitando o nosso convite para ser inquirida como testemunha aqui na nossa CPI. Por gentileza, secretário, seu nome completo? Magali Marques da Rocha. Secretária de Município, de Habitação e Regularização Fundiária. Isto. Secretária, a senhora foi convidada, então, para ser ouvida como testemunha e eu solicito que a senhora tenha o compromisso de dizer a verdade, tendo em vista o nosso artigo 342, que poderá incorrer em falso testemunho. Com certeza. Secretária, evidentemente que nós estamos fazendo aqui um apanhado desde a sua origem do Minha Casa Minha Vida e gostaríamos de dar início, então, que a senhora nos explicasse como que se dá o processo de inscrição ao programa. Na verdade, eu posso, antes, fazer algumas observações? Perfeito. É importante sempre salientar que a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária trabalha com dois programas. Porque a secretaria sofreu uma modificação ao longo do tempo deste último governo, ou seja, do governo do prefeito Schirmer. Logo que nós assumimos na secretaria, nós assumimos no PAC, que era... nós éramos secretário adjunto do PAC, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, encarregado, então, das casas, das obras e das unidades habitacionais, que é da Cipriano da Rocha, Brenner e Lourense. Então, é bom deixar claro que esses três loteamentos, eles não fazem parte do Minha Casa Minha Vida. Às vezes, nos fazem alguns questionamentos, então, nós sempre queremos esclarecer, porque as pessoas nos questionam por que a prefeitura não toma algumas providências em relação ao Zilda, em relação ao Dom Ivo, ao Videiras. Buenas, a prefeitura é encarregada dos loteamentos que é do PAC, digamos, que foram construídos como obra do PAC. Esses outros são via Caixa Econômica, só para esclarecer. Com o passar do tempo, nós acabamos indo trabalhar como chefe de gabinete do prefeito e ainda ligado à secretaria ou às obras do PAC. Quando saímos da chefe de gabinete, que voltamos para a secretaria de Habitação, aí sim para a secretaria de Habitação, o prefeito uniu tanto o trabalho do Minha Casa Minha Vida, antes feito só pela secretaria de Habitação, com a questão do PAC. Então, por isso que, às vezes, as pessoas confundem. Há cinco ou seis anos, isso era separado. E agora, então, já há cinco anos, talvez, isso já passa há, não menos de cinco anos, há uns três anos, e trabalha na mesma secretaria. Bom, mas como é feita as inscrições? Secretário, então, se me permite, já que está dentro da explicação deste processo, nos explique qual a diferença entre o PAC e o Minha Casa Minha Vida. São dois programas diferentes. Dois programas diferentes. O PAC, as obras do PAC, elas aconteceram, muitas delas, na beira da cadena, em áreas de risco, onde foram feitas obras. E, a princípio, essas unidades habitacionais construídas, como o Cipriano, o Brenner e o Lorenzi, eram para tirar. Tanto que o Lorenzi, a maioria das pessoas que foram encaminhadas para o loteamento do Lorenzi, foram as pessoas que moravam à beira do Arroio Cancela, lá na Orlândia. Os do Cipriano e da Brenner, muitos do Cipriano ali ao longo da rodovia e ao longo do Cadena. Essa lista de quem seriam os beneficiários desses três loteamentos, essas listas ganharam publicidade no último dia do governo do prefeito Valdeci, ainda. Foi divulgado num jornal o nome das pessoas que seriam beneficiárias nesses loteamentos. Posteriormente, o governo municipal que assumiu, o governo Cesar Schirmer, ele optou por não trabalhar com técnicos CCs, no caso. Ele optou por fazer o chamamento dos concursados. Então, nós temos agora técnicos de trabalho social concursados. E essas técnicas é que passaram a fazer a verificação desse levantamento. Tanto que foi constatado, e que não quero aqui julgar se houve má intenção, e creio que não, as listas divulgadas, isso é público, é só pegar os jornais da época, pode verificar que tem os mesmos, alguns nomes se repetem, tanto na lista do Cipriano, no Brenner e Lorenzi. Alguns nomes, então, uma pessoa seria beneficiada em três loteamentos. Então, essas correções foram feitas. Como demorou um pouco mais, ao longo do tempo as pessoas ou vão se mudando, ou não se encontram mais as pessoas, nós fomos preenchendo as unidades habitacionais que não... Todas aquelas pessoas que estavam na lista foram contempladas, se não contempladas, porque assim não desejaram, enfim. Foram sendo beneficiadas pessoas que tivessem critérios. Quais os critérios que nós iríamos usar? Nós passamos a usar os mesmos critérios adotados pelo programa da Secretaria do Lado, que era do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, prioridade para mãe, chefe de família, pessoas que moram em área de risco, pessoas que têm idoso na família, pessoas que têm portador de necessidades especiais na família. E esses critérios é que normalmente são usados. Acho que eu fugi um pouquinho da pergunta. Qual a diferença? Qual a diferença? Muito bem. Então, essas unidades habitacionais, que é Cipriano, Brenner e Lorenzo, Lorenzo é pequena, são 64 casas, em torno de 64, o Brenner não chega a 500, e o Cipriano, sim, a 500 e poucos. Então, totaliza quase mil casas, mil unidades. Com essa finalidade de acomodar pessoas em área de risco, em área de risco, que nós salientamos, e ir para acomodar as pessoas que estavam nas rotas de obra, enfim. Com isso, veio o programa do Minha Casa Minha Vida. Este é um programa que já é um programa federal, onde existe uma parceria entre a prefeitura e a Caixa Econômica Federal, onde a prefeitura faz a inscrição das pessoas dentro dos critérios exigidos pela portaria, pela portaria do governo federal, onde tem que ter esses critérios que eu já falei aqui. E, a partir deste momento, as nossas assistentes sociais fazem o primeiro levantamento, antes de ir para o sorteio, acompanhado também do serviço da Caixa Econômica. Nós optamos, enquanto estamos frente a essa secretaria, de não fazer um sorteio de forma manual, nós optamos por fazer um sorteio eletrônico, ou seja, se joga todos os nomes para dentro do computador, e, a partir dali, o computador é que sorteia as pessoas que estão habilitadas. Às vezes, as pessoas dizem assim, mas eu fui lá, eu me inscrevi, e o meu nome não apareceu na lista como habilitada para concorrer. Bom, com certeza, na triagem, foi encontrado que essa pessoa tinha uma unidade habitacional já no nome dela, ou que era um homem que não era chefe de família, enfim, que não tinha ninguém dependendo dele, enfim. Critérios, ou melhor, tinha uma ausência total de critérios que não poderia fazer parte. Então, a diferença dos dois se dá nisso, que a prefeitura pode, a qualquer momento, intervir nos loteamentos que são de origem do PAC, porque tem dinheiro da prefeitura, é meio a meio, dinheiro do governo federal, dinheiro da prefeitura, diferente do Minha Casa Minha Vida, que a prefeitura faz a inscrição, a prefeitura realiza o sorteio, depois de sorteados, esses documentos vão para Porto Alegre, eles são examinados pelos técnicos da Caixa Econômica Federal, e volta a listagem para a prefeitura, para a prefeitura divulgar. Digamos que, se não é contemplado, se chama o suplente. Não sei se eu... Acho que eu pulei essa etapa de que, no sorteio, a gente sorteia se são, por exemplo, 500 unidades habitacionais que nós vamos contemplar, sorteamos 500 pessoas, mais 250 suplentes. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sei do fulano que saiu, que não vai querer, não dá para me chamar, não, tem que seguir rigorosamente a ordem dos suplentes selecionados pela Caixa Econômica Federal. Depois que a Caixa faz análise desses cadastros, ela marca uma reunião, juntamente com a prefeitura, onde nós conversamos com as pessoas, explicamos como é que se deve viver em um ambiente como esse, como vai ser o trabalho social, enfim. E, a partir desse momento, é assinado um contrato. A Caixa é um agente financeiro, é uma instituição de financiamento. Na verdade, quando as pessoas assinam um contrato com a Caixa, elas estão assinando um financiamento da sua casa. Muito bem. Assinado esse financiamento, qualquer coisa que venha a não acontecer, que a pessoa deixe de pagar, que ela venda, que ela faça qualquer tipo de negociata, é o nome dela que está em jogo com a Caixa Econômica Federal. E isso, muitas vezes, as pessoas dizem que isso não dá em nada. Vai dar, sim. Em muitas cidades, já foi levantado um loteamento de 500 apartamentos, tiraram 200 pessoas no Brasil. Então, as pessoas não pensem que vão ganhar, e eu sempre digo isso em cada entrega de casa, agora mesmo nós vamos entregar o Leonel Brizola, sempre faço esse lembrete para as pessoas. Se não tem certeza que querem morar lá, morar no local porque é longe, porque isso, porque aquilo, porque não vai gostar, porque vai morar longe da mãe, do pai, ou se está pensando em pegar aquela casa para sacanear, para fazer algum tipo de negociata, não faça. Não faça porque vai se dar mal. Pode não dar no primeiro ano, pode não dar no segundo ano, mas vai dar. Isso a gente, a história está mostrando isso para a gente. E a gente consegue ver que isso não é uma bobagem, que nós tivemos um caso de um senhor que nós tínhamos que retirar a família da área de risco, por ordem judicial, retirada a Billy Bill. E ele foi contemplado para ir para o Zilda Arnes, como ele estava, a esposa dele foi contemplada, como ele estava no segundo casamento, no primeiro casamento, ele tinha sido beneficiado em uma casa da Coab. Há 20 anos atrás, foi impedido dele ganhar, porque o nome dele estava lá. O CPF estava preso. E é isso que nós queremos divertir as pessoas. Não adianta o CPF conta a vida da pessoa. E isso é um dinheiro que eu sempre faço esse lembrete para as pessoas. Nós não podemos esquecer que não é o dinheiro do vereador Marcelo, do vereador Vargas, da secretária Magalha, do prefeito, da presidente. Desculpe. É um dinheiro do povo brasileiro. É um dinheiro que nós temos que prestar contas para nós mesmos. E eu sempre digo, nós não podemos pensar em fazer alguma coisa que não é legal com dinheiro, que, sendo público, nós temos que ter o máximo de respeito. E é isso que nós temos que fazer esse lembrete para as pessoas. Muito bem. Essa é a diferença entre um programa do PAC e o programa do Minha Casa Minha Vida. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, mas por que, com tanta necessidade, por que não encaminham para uma casinha do Zilda que nós sabemos que foi abandonada e que está invadida? Porque nós temos que aguardar a Caixa Econômica Federal, que os técnicos, os advogados da Caixa retomarem. Aí, sim, eles mandam para a prefeitura, que a prefeitura envie o nome do próximo suplente da lista. E não é o suplente que está no cadastro geral, é o suplente sorteado publicamente na frente de todos que estiveram no sorteio. E isso é uma ordem rigorosa. Vai-se atrás daquela pessoa, a menos que a pessoa diga, olha, já resolvi meu problema habitacional, eu não quero, aí você vai para o próximo suplente. E assim vai caminhando. Nós temos certeza que... Nós temos certeza que a Caixa age com uma lisura, nesse sentido, assim como a secretaria, porque é seguido rigorosamente a ordem dos suplentes. Secretária, evidentemente, eu fiz essa solicitação da diferença entre um programa e outro, porque, como nós chamamos a CPI, Minha Casa, Minha Vida, e a origem dessa CPI foi o residencial Videiras, que é contemplado pelo Minha Casa, Minha Vida, Nós também acabamos recebendo aqui, toda a nossa comissão, dos três vereadores, acabou recebendo denúncias e informações envolvendo os outros programas também. Aí envolveu o Lorenzo, envolveu o Cipriano, envolveu o Brenner. Então, por isso mesmo, esta pergunta dá diferença e que, se a senhora me permite, eu vou aqui também fazer algumas perguntas que vão acabar não dando direto à repercussão no Videiras, e sim algumas coisas envolvendo o Lorenzo, Cipriano e Brenner. Existe a possibilidade, secretária, de ser concedida alguma casa de forma oficial, sem sorteio? As casas do Brenner, Cipriano e Lorenzi não passam por sorteio. Elas passam por uma seleção técnica das assistentes sociais que fazem visitas. As pessoas vão lá, preenchem a ficha, constatado lá que tem critérios exigidos, é feito visitas pelas nossas técnicas. É feito o levantamento social. Social e verificado se tudo o que diz na ficha condiz à realidade. E, a partir daí, sim, essas pessoas são encaminhadas. Vereador, relator, a gente cabe lembrar, nesse momento, que a maioria das reintegrações de posse, quando são feitas, porque, quando tem casa invadida e a gente solicita a reintegração dessas casas, a gente faz duas formas, que a gente chama administrativa, onde a gente conversa com as pessoas e as pessoas saem na boa. Olha, realmente estou errado, vou sair, e a gente pode dar o seguimento. Deixa eu chamar. Ou judicial. Nós somos chamados, muito seguidamente, na justiça, para que a gente possa encaminhar famílias que estão com problema social. Mães que não podem ficar com seus filhos porque não têm casa, ou pais solteiros que também têm a guarda dos filhos, mas não têm onde morar. E esses casos, muitas vezes, casos judiciais, a gente encaminha, quer dizer, todos eles a gente tem que encaminhar, e nós não temos como encaminhar para as casas do Minha Casa Minha Vida. Todas as ordens judiciais que nós temos que cumprir, onde o juiz determina que nós devemos providenciar casa para a família, todas são feitas nesses loteamentos. Muitas vezes, vereador, vou registrar aqui, muitas vezes, o olhar feito pelo judiciário não seria o mesmo olhar feito pelas nossas técnicas sociais. Já houve casos de a gente cumprir a reintegração e recolocar famílias, onde a gente chorou junto com famílias que nós tivemos que tirar. Sim, porque o levantamento sócio, econômico, enfim, ele realmente detectou que ali existia um problema. Que ali existia um problema, talvez, maior do que o que nós iríamos abrigar. Perfeito. Secretária Magali, qual o procedimento que a secretaria adota ao ser informada que uma parte da pergunta a senhora já nos respondeu? Ao ser realizado denúncia sobre invasão, venda, aluguel ou abandono, por que nós elencamos todas essas figuras aqui? Porque foram figuras que chegaram ao conhecimento da comissão e chegaram por intermédio de comunicação direta ou de denúncia anônima, em que existem muitas unidades invadidas, unidades que foram vendidas, algumas, inclusive, mais do que uma vez, e aluguel, algumas unidades alugadas. Qual o procedimento adotado pela secretaria? Vereador, com certeza, essas unidades com que o senhor está se referindo, está se referindo a unidades dos loteamentos do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Volto a frisar. Depois que nós fizemos o sorteio e que nós fizemos toda a fala do social e que as pessoas assinam um contrato com a Caixa Econômica Federal, as pessoas têm uma relação direta, Caixa e beneficiário. A prefeitura deixa de existir nesse momento. A prefeitura só voltará a existir caso seja solicitado e que a prefeitura chame o próximo suplente. Agora, um pouco modificado, porque, há uns três meses atrás, quatro meses, nós começamos a trabalhar o social no Dom Ivo, e que agora vai ser implantado no Zilda e no Leonel Brizola. O que é o trabalho social? Junto com o programa Minha Casa Minha Vida, é destinado um recurso de aproximadamente 500, 600 mil, destinado para o trabalho social, que é as palestras, de como as pessoas devem se comportar, morando no loteamento, o trabalho de desenvolvimento de oficinas, ou seja, de artesanato, de ginástica, de cursos, enfim, palestras, o recurso que vem para comprar mesas, cadeiras, fogão, geladeira, até mesmo para dar curso de padaria. Bom, esse recurso, a Caixa repassa para a prefeitura fazer o trabalho social. Dentro desse trabalho social, é lógico que o trabalho social já vai conhecendo as pessoas do loteamento e, por isso, vai melhorando a qualidade de vida dessas pessoas e até mesmo diminuindo esses problemas de abandono de casa, enfim. O que acontece? Nós não temos perna, digamos assim, para executar esse trabalho social. Então, nós fizemos um trabalho de licitação para que alguma empresa faça esse trabalho social. A Caixa repassa para a prefeitura, que, por sua vez, repassa para a empresa que vai fazer o trabalho social. A prefeitura de Santa Maria está fazendo esse trabalho através do SENAC, onde quase todas as prefeituras do Brasil que tratam com muita seriedade o Minha Casa Minha Vida, ao invés de dar para uma empresa particular, dar isso para o Sistema S, porque é praticamente uma empresa também. Mas o SENAC participou, foi lá, fez o levantamento de preço, teve o melhor preço e acabou realizando esse trabalho e está realizando de forma muito competente. Esse trabalho começou com o Dom Ivo, porque foi liberado primeiro o recurso do Ivo, depois já está sendo liberado o recurso do Zilda Arnes, e o loteamento, o Leonel Brizola, eu tenho certeza que dará muito menos problema do que qualquer um outro, porque ele já vai entrar praticamente com o trabalho social junto, ou seja, o acompanhamento das técnicas. cada vez que acontece uma denúncia, essas pessoas que estão lá trabalhando social, elas podem receber a denúncia e encaminhar de forma formal para a Caixa Econômica Federal, da mesma forma que qualquer tipo de denúncia pode ser dado através do 0800, pode ser feito e deve ser feito através do 0800. não cabe à prefeitura receber denúncia, porque a prefeitura nada mais vai fazer do que repassar essa denúncia para a Caixa, porque o papel de fiscalizar essas unidades é da Caixa. É a mesma coisa que, se o senhor me pediu dinheiro emprestado para abrir uma loja e, daqui a pouco, resolve abrir um clube, mas, espera aí, quando nós assinamos o papel que você ia abrir uma loja, eu emprestei o dinheiro para isso e, daqui a pouco, você abre um clube. Não, mas, espera aí. Alguma explicação, nós vamos ter que conversar. Então, essa conversa é com a Caixa e com a pessoa que deixou, vendeu, alugou, abandonou, deixou invadir, porque, na verdade, se a Magali foi beneficiada com uma casa e a Magali não gostou de morar lá e saiu, eu tenho a obrigação de ir na Caixa Econômica e dizer, olha, eu quero rescindir o contrato com vocês e vamos chamar a próxima. Só que, para rescindir o contrato, tem que estar em dia com as prestações. E é bom que os senhores saibam de quanto é as prestações, qual o valor dessas prestações. Em torno de R$ 35. mensais. Essa é a média do Minha Casa Minha Vida. É a média do Minha Casa Minha Vida. A média de R$ 35,00 mês. Mês. Muitas vezes, esses R$ 35,00, eles não são pagos por um ano e viram R$ 350,00, só que daí o do R$ 350,00 vai sendo corrigido. E daí ele já escapa daquela função que é o subsídio do governo. e aquele bolo de neve vai aumentando. E cada vez que a pessoa vai lá e diz, eu não quero mais a casa, ela tem que fazer isso antes de sair da casa. E não sair e deixar que alguém invada e achar que o problema não é mais dela. É dela, sim. Porque está no nome dela. E quem está respondendo por aquela unidade habitacional é o contemplado. Bem, secretária. Como é feita esta ligação prefeitura-secretaria com a Caixa Econômica Federal? A senhora já fez uma explicação, mais ou menos. Eu gostaria que a senhora fosse específica nesse momento da pergunta. Como é feita esta sintonia, esta troca de informações? Prefeitura Municipal, Caixa Econômica Federal. Nós não temos na Caixa, aqui em Santa Maria, um órgão que receba essas denúncias. Essas denúncias todas, até mesmo se nós formos encaminhar, teremos que fazer através do 0800. O trabalho social, que agora foi estabelecido, esse que eu acabei de dizer, que é o Senac que está fazendo, o trabalho social, ele até detecta esses problemas e encaminha no relatório para a Caixa Econômica. A prefeitura, o canal de denúncias da prefeitura com a Caixa é o 0800. Não existe, então, este contato interpessoal ou ele não existe? Não existe. Perfeito. Eu vou ler aqui a pergunta, embora um pouco longa. Deixa eu só fazer uma ressalva. Quando a Caixa... Tem como conseguir um pouquinho de água? Quando a Caixa Econômica... Quando os advogados da Caixa fazem um levantamento de retirada de famílias dessas unidades habitacionais com problemas, o que acontece? Eles sempre pedem que a prefeitura empreste, ou seja, encaminhe as técnicas sociais para acompanhar a Caixa no processo. não que elas tenham um papel determinante nisso. Elas vão acompanhando, por quê? Como apoio. Como apoio. Vereadores, na verdade, nós temos uma equipe técnica. se os senhores chamarem as nossas técnicas aqui, em especial a que trabalha no programa Minha Casa Minha Vida, eu correria o risco de dizer aqui para os senhores que ela sabe decorar o nome das mil e tantas pessoas contempladas e sabe dizer quantas pessoas tem na família e de onde saiu. Enfim, tem um conhecimento vasto da comunidade carente de Santa Maria. Elas trabalham de forma direta com essas pessoas, com esses... Direta, direta. Secretária, surgiu na comissão uma denúncia de favorecimento pessoal por parte da secretária para pessoas na Vila Brenner e que foi levado a conhecimento do Poder Executivo. Nesse momento, essa denúncia chegou ao conhecimento da senhora e, tendo chegado, qual foi a providência adotada? Nós recebemos, por parte da Prefeitura e por parte do Ministério Público, uma pessoa, uma invasora, levou dizendo que nós beneficiamos uma parenta dela no recebimento de uma unidade habitacional. Não é verdade. A parenta consta naquela lista que eu falei que foi divulgada no último dia do governo, enfim, que era uma pessoa que, por certo, morava, eu não sei a origem da pessoa, que morava em uma área de risco, enfim. E essa família foi contemplada na Vila Brenner. Como essa família ainda não havia se mudado, foi questão de dias, e muitas vezes as pessoas não se mudavam nos dias, essa família ainda não havia se mudado, houve uma chuva, uma chuvarada dessas enxurradas, onde o Cadena subiu consideravelmente, e nós tínhamos em torno de umas cinco ou seis famílias à beira do Cadena, já inscritas e que vinham sendo trabalhadas pelas nossas assistentes sociais, que acabaram indo para as casas lá na Vila Brenner, lá no loteamento Brenner. Muito bem. Nós entramos pedindo a reintegração de depósito em algumas casas e outras tantas, nós fomos conversando com as pessoas e a assistente social foi trabalhando para que essas pessoas fossem para outras casas à medida que fossem ficando prontas. Teve uma situação onde essa moça, que tinha sido contemplada na lista e que é a parente da denunciante, que tinha sido contemplada, ela entrou na justiça querendo a casa dela de volta, legitimamente. Mas a pessoa que estava na casa era uma pessoa com deficiência física. Eu não lembro exatamente como foi. Eu sei que a pessoa ficou na casa, essa com deficiência física, apesar de ela ter ganho judicialmente a casa. E nós conversamos com essa pessoa, se era possível, em vez de nós tirarmos essa pessoa que estava na beira do caderno, em uma área de risco e com problema de cegueira, eu não lembro exatamente, mas tem todo o laudo, todo o processo, e nós colocarmos essa outra que reintegrou lá na Lourense. E a pessoa concordou. Tudo bem. Ficou tudo certo. Essa doente da área de risco permaneceu nessa casa e outra foi para lá. Diferente da situação da denunciante, que denunciou tanto nesta comissão, quanto na sala do prefeito, quanto na sala do vice-prefeito, quanto no Ministério Público, em todos os lugares da cidade já houve essa denúncia, essa pessoa esquece de dizer que ela invadiu uma casa e tirou de dentro da casa de um deficiente físico ou de uma pessoa de necessidade especial, tirou a mãe, tirou a criança doente e botou na rua, tirou a mãe com a criança doente e botou na rua, e jogou os pertences dessa família para fora e se apoderou da casa. e nós entramos na justiça para tirar a casa e devolver para quem de direito tem, que é uma pessoa com necessidade especial. Ela disse, você tem só um filho doente e eu tenho três, quatro filhos, sei lá quantos. Não é o direito de ninguém fazer isso. Se eu tenho dois filhos, é porque eu quis ter dois filhos? Se você tem um, porque você quis ter um filho? Isso não quer dizer, não cabe aqui, é o que não dá o direito de uma pessoa invadir a casa de outra, retirar um filho doente de dentro da casa, tirar a pessoa e o filho e jogar para fora as coisas e dizer essa casa agora é minha. Entramos, sim, pedindo, reintegrando essa casa. E aí é que gerou todo esse problema, porque essa pessoa não se sente confortável com essa situação. Secretária, conforme a sua narrativa, este problema está totalmente materializado? Sim. Existe? Só para complementar. Pois não, Vera. O juiz já expediu a reintegração dessa casa. Não foi cumprida ainda, mas o juiz já expediu a reintegração, porque entendeu que essa pessoa não tem o direito da casa. A providência adotada. Não dessa forma. Pode até se inscrever e, quando chegar à sua vez, sim. A providência adotada pelo Executivo, então, também foi a parte judicial e que já está na sua fase final. Sim. Existe alguma situação envolvendo um senhor chamado Alexandre do mesmo ir até as casas que supostamente são invadidas e fazer contato com os invasores e determinar a sua saída? O Alexandre, se é quem eu penso, o Alexandre trabalhava na nossa secretaria, era um funcionário, já não está mais na nossa secretaria, mas o trabalho do Alexandre era ir até as famílias invasoras e fazer o primeiro contato, como eu já relatei aqui. A primeira forma de reintegrar uma unidade habitacional é conversando. Olha, você não agiste bem, essa casa estava destinada para uma família assim, 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 e você invadiu. Então, essa não é a maneira legal de se ocupar uma casa. A maneira correta de se ocupar uma casa é vai lá, se inscreve, na sua hora, você vai ser chamado e vai ocupar. O Alexandre fazia esse papel, fazer essa primeira conversa, dizer, olha, não tem que sair, enfim, era essa a função dele, nesse primeiro momento. Então, sempre o papel dele foi esse, ir até as unidades, ver quem estava, porque, muitas vezes, vereador, a procedência das pessoas é bem complicada de nós irmos, pelo histórico, bem complicado de chegar de qualquer jeito, digamos assim. Então, o Alexandre sempre ia, antes, conversar com os vizinhos, ver quem é que estava na casa, ver se dava para nós chegarmos, para ter aquela conversa amigável, porque nós já fomos recebidos, sim, com revólver. Não que isso nos causasse medo, mas que é um risco que se corre sempre, sim. O secretário Alexandre fazia parte, então, da equipe da secretaria? Fazia. Mas hoje ele não faz mais parte. Hoje ele não faz mais parte. Presidente, esse relator está satisfeito. Obrigado, Brunel Vargas. Estamos aqui nessa última fase das oitivas. hoje, ouvindo a secretária de município de Habitação, Magali Marques da Rocha, que, desde o primeiro momento que foi protocolado nessa casa, colocou-se sempre à disposição de colaborar com o nosso trabalho e com essa apuração dos fatos que a gente está buscando aqui em nossa cidade. Vereador Zéias Romero, nosso vice-presidente. Nada a perguntar, não tenho pergunta nem. Então, antes de nós, eu quero agora também, depois da fala do nosso relator, do vice-presidente Zéias Romero, até porque é importante nós, mais uma vez, deixarmos muito claro a comunidade de Santa Maria, o que motivou a nossa CPI, foi em uma tarde de sessão aqui na Câmara, quando cerca de 80, 90 moradores do residencial Videiras adentraram ao nosso plenário, a sessão foi suspensa, pelo problema com a Corsã. Estavam lá há algum tempo já sem água, em pleno verão, muitas crianças que estavam juntos aqui com as mães, bebê de colo, pessoas de idade, cadeirantes, e, no meio dessa discussão, desse pedido de apoio aos vereadores, algumas pessoas, moradoras do Videiras, elencaram em direção ao nosso mandato, alguns vereadores, inclusive dizendo que, além do problema da falta d'água, tinham pessoas lá que estavam vendendo apartamentos, tinham apartamentos fechados, que a vizinha fulana de tal está alugando apartamento, que o apartamento tal está fechado, e aí nos cobraram qual seria o procedimento da Casa Legislativa com uma denúncia dessa envergadora com 90 moradores no plenário. Eu faço questão de deixar esse esclarecimento, vereadora, sempre vereadora, hoje secretária, Magali Marques da Rocha, para que não pare nenhum tipo de dúvida do que motivou o nosso trabalho. É isso que fique muito claro. Em cima desses fatos relatados aqui publicamente, dentro dessa Casa, nós realmente tivemos que buscarmos esse mecanismo, que é uma CPI, que nos dá prerrogativas, nos dá amparo para buscarmos fatos e, ao mesmo tempo, responder a essa população que veio aqui e nos trouxe uma denúncia. Então, nós realmente cumprimos, estamos cumprindo o nosso papel de legislador e fiscalizador, que é o papel de vereador. Só para introduzir isso também nesse momento, e como eu relatei, e desde o momento que nós protocolamos aqui a CPI, a secretária sempre esteve à nossa disposição. Então, que isso também fique aqui registrado. Eu quero só aproveitar, para nós esclarearmos bem algumas questões. O cidadão quer buscar ser contemplado em uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro passo dele é inscrever-se na prefeitura, tentar buscar ali, dentro dos critérios, a seleção, efeito, o sorteio. Esse é o papel da prefeitura. Essa é a etapa que a prefeitura presta. A partir daí, ele sendo contemplado, passa a ser uma relação direta com a Caixa Federal. É isso? Só um microfone, por gentileza, secretário. Isso, isso, vereador. Esse é o papel do município. Esse é o papel do município. Nós somos responsáveis pela inscrição até o sorteio. Agora nós estamos com esse trabalho social, mas não é feito pelos nossos técnicos, é feito pelo SENAC, que presta relatório à prefeitura que faz o encaminhamento à Caixa. Certo. Pegando um gancho nisso, dentro do que a gente tem acompanhado, tem esses fatos que foram relatados e que nós, vereadores, estivemos, inclusive, no Residencial Videiras, por exemplo, e constatamos em loco a veracidade desses fatos, que realmente tem uma série de problemas, e nós temos aqui já uma série de informações que estão sendo elaboradas pelo nosso relator. A prefeitura, nesse caso, ela não tem o que fazer. Mesmo que chegue a denúncia até ela, ou ela pode comunicar à Caixa e auxiliar, mas de forma de cooperação? Seria assim? É. Se a Caixa solicitar a nossa participação. Sim. Senão nós não podemos intervir. Mesmo que chegue a denúncia, mas a prefeitura comunica. Sim. Nós fizemos o encaminhamento. Certamente, como nós recebemos, a prefeitura recebe. Sim. Nós fizemos o encaminhamento sempre pelo 0800, que é o único canal competente para receber. É através do 0800. Inclusive, muitas vezes, nos surpreende que a própria Caixa diz que não tem que reclamar para a prefeitura. Não. Não tem. Nós não temos a competência para isso. O contrato, volto a reafirmar, existe um contrato entre uma instituição financeira, Caixa Econômica Federal e o beneficiário, no caso, mutuário, que vai receber a unidade habitacional. Nós não temos nada com essa relação. Existe a possibilidade do pessoal que está na suplência, digamos, que dê vacância a uma dessas casas, de quem está naquela ordem de suplência não ser contemplado? Tem como ludibriar a prefeitura e a Caixa, alguém, e fazer isso, sem que esses órgãos possam perceber? Não. Não? Não. Vereador, isso que chega a dar uma angústia nas pessoas e, com certeza, nos vereadores, do que recebem de denúncias, duvideiras, do Zilda e ao bem menor número do Dom Ivo, nós também nos sentimos muito angustiados. E, antes da entrega do Dom Ivo, eu confesso aos senhores que, acompanhada da procuradora do município, doutora Anne Desconze, das nossas assistentes sociais, nós marcamos uma reunião com a Caixa Econômica Federal, com a superintendência da Caixa e o jurídico da Caixa, para viabilizar a possibilidade da Caixa nos passar esse papel de retomar esses imóveis. Porque, se esses imóveis fossem retomados de imediato, com certeza, a demanda que nós temos hoje seria sanada. Não totalmente, mas iria diminuir bastante. Essa reunião nós fizemos na Caixa, que a Caixa mandasse consultar os seus advogados, enfim, todas as esferas, da possibilidade da prefeitura fazer a reintegração desses imóveis, como nós fizemos nos nossos. Não, a negativa, a resposta foi não. Não há a mínima possibilidade, porque a relação é exclusiva, Caixa com o beneficiário. Não tem. Nos programas Minha Casa Minha Vida, secretária, quantas pessoas hoje em Santa Maria estão contempladas? Hoje, digamos, com moradia, independente dessas questões que nós estamos, quantas hoje pessoas, famílias estão contempladas? Só com o Minha Casa Minha Vida, nós vamos beirar aos 2 mil, sem contar... Beirar aos 2 mil com o Leonel Brizola agora. Não contando com isso, Brenner, Lorenzi e Cipriano. E os suplentes são quantos, mais ou menos, estão à espera? Se nós fazemos o sorteio de 500 beneficiários, mais 250 suplentes. Pelo menos a metade. Diria que hoje, em Santa Maria, existe uma demanda reprimida de mais ou menos quantas famílias que necessitariam desse programa na cidade? Que pudessem implementar... Aptos. Aptos. Aptos, com os critérios. Não, nós temos inscritos mais de 6 mil. 6 mil pessoas. Temos inscritos. Inscritos, não quer dizer... Aptos, no último sorteio, nós tivemos em torno de 3 mil... 3 mil aptos. 3 mil aptos. Hoje seria, digamos, a demida... Seria mais ou menos isso, Aptos. Aptos quer dizer, tem a necessidade e tem os critérios. Essas famílias que têm área de risco, eu sei que a secretaria tem feito esse trabalho, identificado em vários pontos da cidade, Urlândia, próximo ao Arroio Vacacaí, Bilibil, até uma parte lá da Bela Vista, o Campestre, que são moradores que residem nessas regiões perigosas de áreas de risco. Eles estão nesse estudo? Eles também fazem parte disso? Sim, isso é um critério muito determinante. Vereador Marcelo, se nós tivermos, tipo, a Vila Bilibil, a Bilibil, ela é uma área de risco... Altíssimo, não é? ...com ordem judicial para retirar. Quando nós fomos entregar o Zilda, a Arnes, nós removemos 15 famílias. Alguns para o Zilda, outros para o Cipriano. Daquelas 15 famílias, no mínimo 5 voltaram para a Bilibil. Inclusive, quando houve a enchente, desculpe, a chuvarada, e nós vimos o programa na televisão, a pessoa que fazia a reivindicação da retirada dela daquela área já tinha sido contemplada como a casa. Certo. Eu sei que, quando você assumiu a Secretaria de Habitação, o secretário Magalha, já existia o programa, o PAR em Santa Maria, que é semelhante a esses demais programas, mas que também, qual é a tua experiência, agora até para contribuirmos conosco, que nós temos aqui uma série de denúncias relacionadas aos pares em Santa Maria, essas edificações que tem em vários locais da cidade, que é esse programa que também é ligado à Caixa Federal. Qual a participação também do município é semelhante à Minha Casa Minha Vida, na seleção, na inscrição ou não? Bom, eu até escrevi aqui na folha que eu queria fazer uma observação para vocês. Foi construído... O primeiro programa Minha Casa Minha Vida em Santa Maria foi o Videiras. Foram os edifícios, os blocos. Assim como Santa Maria, o Brasil inteiro adotou essa modalidade. O que você constatou? Que não dá certo. As pessoas que foram contempladas, a maioria, não digo todos, mas eu posso dizer que 60% não tem o perfil de morar em prédios ou em condomínios verticais. São acostumadas a manter o pátio, enfim, trabalham com reciclagem, outro estilo de vida. Esse tipo de programa não foi mais utilizado em Santa Maria e eu acho que nunca mais será, se for realmente para pessoas de baixa renda, ou seja, pessoas que ganham até R$ 1.600. Se ganhar R$ 1.602, a caixa já desclassifica. Bruto, bruto. Quanto ao par, nós não trabalhamos nessa modalidade, mas pelo conhecimento que nós temos de conviver com pessoas que vão até a nossa secretaria e agora nós acabamos assinando todas as guias para que eles recebessem as suas escrituras, dos que já foram liquidando suas dívidas, o par é uma modalidade diferente. As pessoas que compraram, adquiriram o apartamento, elas não tinham consciência de que elas teriam que pagar a prestação de R$ 200 e poucos reais, R$ 300, depende, e mais um condomínio, que, na verdade, acabou ficando em torno de R$ 500, R$ 600 alguns, R$ 400, varia de R$ 400 a R$ 600. Muitas pessoas acabaram por desistir, vender, enfim. Eu não sei como isso foi determinado pela prefeitura, como foi determinado pela caixa. Eu sei que existe hoje, segundo informações prestadas até mesmo pela própria Caixa Econômica Federal, uma série de unidades habitacionais nos nossos pares, tanto o Vento Norte e aqueles demais que tem ele perto da Oglione, e que estão vazios e que irão sofrer algum tipo de modificação. Nós ouvimos falar, vereador, que a Caixa vai proceder a um leilão daqueles imóveis que encontram-se em situação irregular. Não sei se é esse, nós ouvimos dois boatos, que não passam de boatos, na verdade. Uma forma de leilão e a outra forma de aproveitamento do cadastro da prefeitura, ou seja, do cadastro dos suplentes, no primeiro momento dos suplentes. Secretário, só para concluir aqui a última, para deixar bem esclarecida a nossa... Mas, só para concluir, desculpe, vereador, acredito que essa pergunta sobre o PAR, pelo programa PAR, seria muito pertinente ser feita a Caixa Econômica, que é a que pode responder com certeza e clareza a essa questão. Só para concluirmos, então, secretária, para deixar bem transparente a nossa comunidade, o papel da prefeitura na fiscalização do Minha Casa Minha Vida começa aonde e termina aonde, dentro desse processo? Para nós deixarmos isso bem claro. Qual o papel da prefeitura, para quem está dentro hoje do programa Minha Casa Minha Vida, ou está pensando em ingressar aonde começa e aonde termina o trabalho da prefeitura? Vou reafirmar, então. Dentro do Minha Casa Minha Vida, existe um 0800 para a denúncia da Caixa Econômica. Existe hoje um trabalho social ativo no Dom Ivo e, em breve, no Zilda e no Leonel. Neste trabalho social, as assistentes sociais contratadas pelo Sistema S ou pelo Senac hoje, elas fazem o apontamento da denúncia e encaminham no seu relatório. No caso, a dona Maria denuncia que a sua casa do lado foi abandonada pela dona Joana e foi invadida por outra família. Elas vão até lá, checam se é verdadeiro isso e informam no relatório. Isso não é... passa pela prefeitura, a não ser porque o relatório passa pela prefeitura, mas é uma relação da Caixa com o beneficiário. Certo. Então, a prefeitura faz esse trabalho, que é a inscrição, dentro dos critérios da lei federal, faz a seleção e vai para o sorteio. No momento que a pessoa recebe a chave, a partir dali, a fiscalização se dá por parte da Caixa Econômica Federal. Isso. A prefeitura... Eu comecei a falar na Bilibil, vou voltar, posso? Sim. Cada vez que nós temos que entregar um loteamento, seja qual for, nós podemos ocupar um loteamento desses para remover toda uma área de risco. Toda uma área. Nós não podemos pegar cinco famílias ali da Vila Vitória, na beira do barranco, mais cinco famílias da Bilibil, mais cinco famílias de outro local, tipo aqui na Bela Vista, temos problemas também de área de risco, nós não podemos. Nós temos que... Ou tiramos todas de uma mesma comunidade, ou nenhuma. E existem também pessoas que não têm necessidade de passar por sorteio, que já são as famílias que são contempladas direto. São as cotas, não é? São as cotas, que têm todos os critérios. Que tem pessoa deficiente, que tem idoso, que mora em área de risco, enfim, que é mãe-chefe de família. E não está no sorteio, entra direto. Essa já entra direto. Que, normalmente, existe um percentual, não lembro aqui, existe um percentual de 30% e não chega nem a 10%. Então, no último, se não me engano, foram 50 famílias que entraram sem passar por sorteio, porque tinham todos os critérios. Então, nem tem necessidade. Já a vida deles já é muito difícil. Secretária, só para agora a última pergunta. Tu que estás aí já na linha de frente, na Secretaria de Habitação, há algum tempo, essas denúncias todas que chegam com a tua experiência, pelo trabalho que a Prefeitura desenvolve, realmente tem, existem hoje pessoas que daqui a pouco venderam apartamento, alugaram, ou abandonaram, ou é São Fico apenas nas denúncias? Não, isso é evidente. Nós visitamos, principalmente, a nossa experiência é muito maior nos loteamentos que nós cuidamos. Só para o senhor ter ideia, semana passada, era um sexta-feira, não nessa Semana Santa, na outra, uma sexta-feira, cinco da tarde, nos ligam, tem uma família saindo de uma casa. Se nós não ocuparmos aquela casa imediatamente, por isso que as nossas assistentes sociais, elas têm que ter sempre um relatório já apurado, um relatório de quais as famílias mais urgentes. Então, cinco horas da tarde, nós temos essa denúncia chovendo, nós não temos como pagar hora extra para o motorista, para ninguém, nós temos que sair de carro próprio da gente, pegar assistente social, vai aqui, vai lá, pegar pessoas com deficiência física, com cadeira de roda, fazer a mudança... Para ocupar de imediato. Para ocupar de imediato. Porque se você deixar duas horas a casa sozinha, ela é invadida. E aí o problema cria um tamanho vultuoso. E essa fiscalização, no caso, seria da Caixa Federal? Não, eu estou falando das nossas. Ah, do loteamento da Prefeitura. As da Caixa nós não temos como nos envolver. As da Caixa são do Minha Casa Minha Vida. Isso, a Caixa, como eu falei, o setor jurídico da Caixa analisa e faz o encaminhamento do suplente. Está bom. Eu quero agradecer, secretária Magali, mais uma vez pela presença. Queres fazer alguma conclusão? Só quero deixar claro que nós estamos à disposição, tanto, no caso, qualquer um da nossa secretaria está pronto para responder qualquer pergunta às assistentes sociais, em especial a Ângela, que trata desse processo, o nosso superintendente, o Wagner, que cuida dessas coisas, às vezes, de forma muito antipática, porque as pessoas, sempre que se vai tratar com o invasor, o invasor não gosta de receber que ele vai ter que sair da casa, enfim, que ele vai ter que se desocupar, e essa é uma medida que não é simpática, e normalmente o superintendente é que faz isso, que informa. Mas as pessoas não atendem os critérios também e ficam chateadas? Sim. Nós ficamos extremamente descontentes quando temos que fazer isso, e nós temos tido um hábito de, quando se trata de uma família que está em uma casa invadida, onde tem crianças, e onde tem deficientes, e onde tem idosos, sempre solicitamos que aquela família que invadiu uma casa, ela comece a sua trajetória do início, procura a secretaria, faz a inscrição, porque, infelizmente, vereador, presidente Marcelo, nós já constatamos que 90% das pessoas que invadem, não só as unidades habitacionais, mas em todas as áreas do município onde nós temos que reintegrar, elas não têm cadastro na prefeitura, como pessoas que apresentem necessidade de habitação. No caso, não procuram a lei? Não procuram, infelizmente. Obrigado, secretária, mais uma vez. Nós vamos dar sequência às nossas oitivas, agora, na próxima fase, ouvindo, então, os representantes da Caixa Econômica Federal em Santa Maria, que aqui representam também esse programa federal do Minha Casa Minha Vida e os demais programas que nós estamos aqui buscando informações para esclarecimentos à nossa população. Dando continuidade às nossas oitivas, da nossa CPI, Minha Casa Minha Vida, aqui com o vereador Zézio Amaral Romero, vice-presidente, e o relator Coronel Vargas, vereador, relator e proponente também da CPI. Vamos agora ouvir o representante da Caixa Econômica Federal em Santa Maria, o senhor Marcos Luiz de César, que vai prestar aqui, então, os esclarecimentos. E já queremos agradecer mais uma vez pela espontaneidade e a presença da Caixa Federal, atendendo ao nosso convite, de estar aqui contribuindo em nossa CPI, Minha Casa Minha Vida. Coronel Vargas, o nosso relator, por gentileza. Agradecendo, então, novamente, senhor presidente, a forma como a Caixa Econômica Federal fez o nosso atendimento, de estarem aqui, inclusive, vieram com uma equipe completa para a nossa CPI, e temos a absoluta certeza que vamos atingir aqui os nossos objetivos. Por gentileza, o seu nome completo, usando o microfone, por gentileza. É Marcos Luiz de César. Seu Marcos, como de praxe, nós, ao iniciarmos aqui a CPI, de acordo com o artigo 342, o compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer como falso testemunho. E nós estamos, então, fazendo aqui a solicitação dos representantes da Caixa para serem ouvidos como testemunho. E gostaria de relatar aqui, brevemente, o porquê da origem desta CPI. O nosso plenário recebeu, durante o mês de agosto, uma comissão oriunda do condomínio Videiras, onde essas pessoas vieram até nós fazendo uma série de denúncias, mas a principal era alguns problemas envolvendo o abastecimento de água pela Corsã. Então, com base nessas denúncias e o problema do fornecimento de água, nós fizemos, então, esta comissão fez a proposta, então, da abertura desta CPI. Iniciando, então, gostaríamos de ter conhecimento. Marcos, qual a sua função dentro da Caixa Econômica Federal e, evidentemente, já dentro, estabelecendo dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Boa tarde, Coronel Vargas, boa tarde, Bisonho, Romero, que também faz parte desta comissão. Quero dizer que a Caixa está sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários para o bom andamento dos programas que hoje são administrados. Eu trabalho hoje na Superintendente Executiva da Habitação, Centro Gaúcho, que é aqui em Santa Maria. É uma superintendência nova, criada há um ano, que cuida mais da prospecção de negócios da habitação e, juntamente, o acompanhamento de alguns casos, da parte da habitação de todos os segmentos. Dizer também que na Caixa não existe uma área específica, existem várias áreas, cada uma responsável por uma parte. E, dentro da Caixa, nós temos a área técnica, a área aqui em Porto Alegre, que faz todo o encaminhamento, temos a superintendência aqui que faz a área executiva, a área administrativa, e faz todo esse acompanhamento administrativo de todos os programas vinculados à produção de empreendimentos. Perfeito. Qual o papel da Caixa, então, dentro do programa habitacional? Explicar com... pontual, a situação pontual e também o cronograma de ação. Após a aprovação de todo esse programa vindo do governo federal, qual o procedimento adotado? Bom, vamos começar falando assim do programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Já que esse é o fórum. Sim. O programa Minha Casa Minha Vida, nós tivemos duas fases. Nós tivemos a primeira fase, o programa Minha Casa Minha Vida 1, e depois o programa Minha Casa Minha Vida 2. São regras um pouco diferentes, com valores diferentes, mas a essência toda é a mesma. Como é que funciona esse programa? Esse programa, uma construtora apresenta à Caixa, ou várias construtoras, conforme for o caso, um projeto para a construção de unidades habitacionais, desde que existam, para este município, disponibilidade e demanda para isso. Em alguns municípios, a doação de terreno, em outros não, alguns é feito... quando há doação de terreno, é feita uma licitação com os critérios, que cada município vai elencar os critérios quando há doação. Como aqui não houve doação, houve apenas a contratação, as empresas apresentam o projeto, o projeto é aprovado pela Caixa, e aprovado pela Caixa, a empresa também aprova ele, perante todos os órgãos, a SESUL, COSAN, as concessionárias, desculpa, a Energia, que tem municípios que é S.E.R. e não é... Outros não é COSAN, é municipal, e na prefeitura aprova o projeto. Aprovado o projeto, se faz a solicitação da dotação e começa-se a construção. Então, estou falando do papel da Caixa. A Caixa acompanha essa construção, ela não fiscaliza, ela acompanha, porque existe para cada empreendimento, um responsável técnico. Esse responsável técnico faz a elaboração da medição mensal, encaminha a Caixa, a Caixa faz o levantamento do que foi, se de fato foi construído aquele valor, libera o dinheiro até o final, até a conclusão. Bom, nesse processo, entra o ente público, o qual, no processo, durante o processo, ele faz a inscrição da demanda, é de responsabilidade do poder público. Ele faz a inscrição da demanda e cadastra toda ela no Cadastro Único Municipal. Obrigatoriamente, tem que estar cadastrado dentro do Cade Único, que a gente chama. Feito esse cadastro, ele faz a seleção das famílias e encaminha a Caixa. Para a Caixa fazer o quê? Através do CITAC, que a gente chama, que é um sistema. Esse sistema vai e pesquisa. Dentro dos dados ali inseridos, quando do Cadastro Único, ele vai pesquisar, junto ao fundo de garantia, a renda, junto ao PIS, a RAIS, a renda, junto ao que a gente chama, se o EBE, se existe um outro financiamento ativo para essa pessoa, e também vai fazer uma pesquisa no Cadim, só no Cadim, não no Serasa, se existe alguma dívida com a União. Feito esse levantamento, devolve a listagem, dizendo que o grupo familiar está apto ou não apto. Se não está apto, o porquê não está apto. Se a renda é superior do grupo familiar ou não. Depois disso aí, a prefeitura faz todo a indicação da demanda suplente, caso seja necessário. E a construtora, após aprovado, então, por exemplo, 420 do Videiras, os 420, a prefeitura encaminha uma lista dos 420 titulares, esses 420 vão para um sorteio para escolher a unidade, porque a gente tem os 420 sorteados, e aí, sim, faz um novo sorteio para escolher as unidades. Com a escolha das unidades, a assinatura, a geração dos contratos, a assinatura e a entrega do empreendimento do imóvel é feita pela construtora ao beneficiário, o qual faz uma vistoria no imóvel. Então, esse é o procedimento da contratação do imóvel Minha Casa Minha Vida. Faixa 1 e faixa 2. É o mesmo critério. O que muda é a forma, aqui um zero, um valor um pouquinho maior, faixa 1, faixa 2, aliás, Minha Casa Minha Vida 2, no Minha Casa Minha Vida 1, um pouquinho menor. Marcos, fizeste aí um relato exatamente desde a construção, todo o procedimento da construção, e a entrega destes imóveis. Especificamente o caso Videiras. Certo. Após todo este relato foi, após este processo, foram entregues, então, 420 apartamentos para os contemplados dentro de todos os critérios que foram analisados de forma individual. Exatamente. Pós isto, pós esta situação, a quem compete a fiscalização desses sorteados? Ou seja, na unidade habitacional do bloco H, apartamento X, estava previsto, está previsto o contemplado do seu João da Silva. A Caixa fez ou faz esta fiscalização? para saber se o seu João da Silva realmente ocupou esta unidade? Não. Quando é feito um contrato e é assinado esse contrato, ele lá tem todas as obrigações que ele tem de poder vender, alugar e morar no imóvel no mínimo por 10 anos, que é o prazo do contrato. Quando a gente recebe uma denúncia, a gente encaminha e tem um processo. Não sei se quer que eu descreva esse processo agora. Só voltando um pouquinho antes, os critérios de seleção são feitos pelo município que passa pelo conselho de habitação, que são até seis critérios e é feita a hierarquização em cima daquele. Mas como o foco é pós, o que acontece? A Caixa, quando recebe uma denúncia, ela tem um 0800, ou pode ser numa agência, quando recebe esta denúncia, ela encaminha uma comunicação ao poder público, ao município, para fazer uma vistoria no imóvel e ver a pessoa que está residindo no imóvel. Caso a prefeitura não faça essa, porque ela pode dizer não, não vou fazer essa verificação, retorna a negativa para a Caixa, a Caixa faz, tendo ou não o relatório, uma intimação ao morador. É intimado o morador no imóvel que ele está e no imóvel anterior, onde ele saiu, que nós temos o endereço de onde ele saiu. Havendo essa intimação, se toma todos os processos legais, porque a Caixa tem que seguir todos os ritos normais e dar a questão da contraprova, ou seja, da defesa para quem está sendo. Para terem uma ideia, aqui em Santa Maria, nós temos hoje quatro empreendimentos, do Minha Casa à Minha Vida. Em ordem, primeiro foi o Videiras, que são 420 apartamentos, depois foi o Zilda Arnes, que são 500 casas, depois é o Dom Ivo, que são 575 casas, e agora, por último, o Leonel, que ainda não for entregue, que nós pretendemos entregar no próximo mês de abril, até o final de abril. Esta é o que temos hoje. Nós já fizemos, a Caixa já fez, mais de 100, 102 notificações de imóveis, das denúncias recebidas. Quando se recebe essa denúncia, a Caixa encaminha uma notificação. Dessas encaminhadas, nós já tivemos 64 estão em tratamento, ou seja, encaminharam-os e ainda não recebemos o documento de volta, ou recebemos o documento de volta, está analisando, porque a pessoa recebe, ela assina a notificação e tem um prazo para encaminhar a documentação. Nós tivemos 26 consideradas improcedentes, ou seja, houve a denúncia, a pessoa apresentou a documentação de que ela estaria residindo no imóvel. é uma documentação legal, nós não temos como e conta. Nós tivemos já 12 retomados, que já foram encaminhados para a suplência, para a substituição do morador pelo suplente. nós tivemos hoje, temos três ações em curso na justiça de reintegração de posse e tem mais sete que estão sendo encaminhadas para a justiça, estão finalizando o processo judicial para encaminhar a justiça. Porque quando é assim, quando a prefeitura vai e conversa com a pessoa e a pessoa de boa vontade sai, ok, quando ela não sai, tem que tomar o caminho para o processo legal, que é moroso. A gente sabe que é moroso, mas é o processo legal. Então, essa é a ação que é tomada. Marcos, eu acho que até já respondeu a pergunta aqui, a outra pergunta, que após, então, essas denúncias, porque essas denúncias que nós recebemos aqui, elas se referem à invasão, se referem à venda e se referem à aluguel desses imóveis, praticamente quase que todos envolvendo videiras. falaste anteriormente que existe uma parceria Caixa com as prefeituras no aspecto de solicitar que a prefeitura faça esta fiscalização. A pergunta, uma das perguntas que eu já deixo aberta aqui, então, é o fator. Aqui em Santa Maria, a prefeitura, ela vem atendendo esta solicitação da Caixa em ela fazer esta fiscalização? É, o nosso rito é encaminhar ao ente público para fazer a vistoria. Esse é o nosso primeiro. Em muitos casos, hoje de manhã eu estive conversando com a nossa área, que quem cuida disso é uma área em Porto Alegre, conversei com o pessoal em Porto Alegre, e disseram que, assim, alguns casos estão sendo atendidos. Dependendo do tipo de denúncia, depende do tipo de denúncia, que tem vários tipos de denúncia. Dependendo do tipo de denúncia, encaminham. Caso não seja atendido pelo poder, ele nos encaminha dizendo que não vai fazer a vistoria no local ou por questão de segurança ou por qualquer outro motivo, e nós fizemos a notificação direta através do correio. Sim. Nós aqui, Marcos, recebemos o número de denúncias e também estava dentro do cronograma de atuação da comissão parlamentar de nós irmos até a esses locais. E, evidentemente, como foi o foco principal o Videiras, nós estivemos por mais de uma vez no Videiras, onde nós fomos constatar se realmente aquelas denúncias que foram feitas, elas tinham procedência ou não. E, realmente, o que nós detectamos lá, a comissão como um todo, detectou a venda, detectou o aluguel, detectou uma unidade, por exemplo, que ela serve como depósito e não como residência, tudo isso no Videiras. Dentro desses procedimentos, qual a informação que a Caixa tem hoje e se essas informações elas batem, coincidem com as informações que acabaram chegando até a comissão? Eu acho que seria interessante para nós, coronel Vargas, o encaminhamento dessas denúncias, porque nós vamos trabalhar em cima de cada, toda a denúncia recebida é trabalhada, até para ver se ela é procedente ou improcedente e dar chance de defesa para as pessoas. Então, nós temos lá inúmeros casos, no próprio Videiras tem mais de 45 que foram notificados. Casos de notificação, alguns casos retomados, tem, se eu não me engano, lá, oito já foram retomados lá e foram repassados para as pessoas de direito, ou seja, a suplência. Então, é interessante nós recebermos essas informações até para fazermos um cruzamento e o que não for tratado, tratar com elas. Existe uma questão, coronel, que eu acho importante a gente tratar aqui, que seria muito interessante e já está em andamento. No programa Minha Casa Minha Vida 1 existia meio por cento do empreendimento para o trabalho social quando era condomínio e loteamento não existia nada. Nós contratamos aqui na Minha Casa Minha Vida faixa 1 os dois primeiros, o Videiras e o Zilda Ardes. O que acontece? Os primeiros, veio 70 mil reais para o primeiro para o Videiras, foi comprado equipamentos e feito um trabalho social. A gente achou que lá precisava um trabalho social melhor. a gente conversou com a prefeitura e o que a gente fez? Solicitou recursos para isso e vieram esses recursos na complementação na faixa de 1,5, ou seja, 1,5% do valor. Nós encaminhamos isso para a prefeitura. Hoje, Minha Casa Minha Vida 2, já é obrigatório esse trabalho social. A prefeitura já está fazendo, ela fez uma licitação, já está trabalhando no Dom Ivo, já está no sétimo mês, está sendo muito produtivo. Estou olhando, é muito menos ocorrências no Dom Ivo pelo fato do trabalho social. E a prefeitura? Eu sei da dificuldade de conseguir uma... A prefeitura não tem equipe e não teria equipe para tocar isso sozinho. Então, o que ela precisa? Fazer uma licitação ou buscar algum órgão competente para isso. E essa foi uma demora. Hoje, parece que tem, o Senac, que já está fazendo. O Dom Ivo já está em tratamento. O Zilda Arn já tem uma horda de início para 4 do 4. Então, isso é muito importante. Nós temos bons recursos aí, ou seja, 1,5 para eles poderem trabalhar. E o Videiras ainda não... Já tem o projeto técnico social aprovado e só falta ainda a contratação e dar início. Então, esses trabalhos eu acho muito importantes. Eu considero, talvez, o trabalho mais importante para atacar tudo isso. Não que isso, não que a obrigatoriedade o trabalho social vai lá e fiscalizar, mas vai ter uma visão geral do empreendimento e das necessidades do empreendimento. Para, em cima disso, você construir as soluções. A questão da água, nós conversamos em várias reuniões aqui já na própria Câmara de Vereadores, desde o início nós participamos. E é uma relação de condomínio. Existe a água, o consumo. O residencial Videiras, ele tem 420 hidrômetros, todos individualizados, eles estão localizados no quinto pavimento, mas a Corsan faz a ligação só, era uma só e ela fez uma por bloco. Então, isso parece que melhorou um pouquinho a adimplência, mas aí, quando não houver o pagamento pelas pessoas, não existe o que fazer. É uma obrigatoriedade de quem consumir pagar. Tanto que houve até uma ação, foi chamada a Caixa Corsan e a Caixa foi excluída da LIDE por não ser de responsabilidade da Caixa essa questão. Marcos, uma situação importante também e que cabe nós ressaltarmos aqui, tendo em vista que nós estamos em um ato oficial e isso deverá ser registrado evidentemente durante a declaração, é o fator de que, como a secretária de apitação fez o seu relato dizendo que está existindo um equívoco por parte da administração pública federal no aspecto de construir prédios, no caso dos prédios verticais, e o exemplo, então, está afeto diretamente ao Videiras, porque as pessoas que lá se encontram hoje ou que se encontravam não têm o perfil de morarem em condomínios deste estilo. Por quê? Existe um fator envolvendo duas situações. A primeira é o fator que envolve o valor que é pago pelo usuário, o valor direto do financiamento e que algumas pessoas, quando a comissão se dirigiu até lá, a grande maioria nos falou que desconheciam ou ignoravam o fator condomínio. condomínio. Para nós, isso, evidentemente, é um grande absurdo, porque elas estavam, então, se utilizando da chamada área comum do prédio, existindo, então, o gasto de energia, o gasto da água, e que essas pessoas, desde o primeiro momento, um número considerável dessas pessoas não pagam o condomínio. Então, existe uma inadimplência de algumas unidades, de 100% de inadimplência no que se refere a condomínio, levando, então, a administração do condomínio, o seu síndico com a sua diretoria, a fazerem esta separação por hidrômetros individuais para facilitarem este controle. A Caixa fará ou já fez esta observação junto ao escalão superior para diminuir ou alterar os projetos futuros? Coronel, o programa Minha Casa Minha Vida existe muita peculiaridade para cada região. Um dos exemplos é o seguinte, onde nós temos uma terra onde é muito cara, onde uma cidade é muito cara, você fazê-la horizontal, o empreendimento não compensa, os valores não compensam. Você pega uma cidade grande, o valor, a cota parte de terreno inviabiliza o empreendimento. Então, ele permite tanto o prédio como o casa. Nós tivemos o primeiro caso Videiras aqui e como existe, não existe uma condição, o programa, ele tem uma legislação federal e ele diz que tem que ser o sorteio de todos os inscritos conforme o critério, não dá para dizer, o Marcos não se enquadra naquela para casa e sim para apartamento ou a faixa de renda de mil até mil e seiscentos, um exemplo, morar. Então, de fato, isso aconteceu, isso foi levantado, nós aqui, no primeiro momento, a gente tomou como, na superintendência de Santa Maria, como praxe fazer só casa, tanto que todos os outros três condomínios que nós contratamos, os três empreendimentos, foram casa, o Zilda Arns, 500 casa, 575 Dom Ivo e 362 o Leonel Brizola. Este é, claro, isso faz com que as pessoas tenham um outro tipo de moradia, diferente de prédio, mas não é uma condição do programa. O programa, ele permite tanto vertical como horizontal. A nossa opção aqui foi e até agora deu certo. Então, morar em casa, a grande maioria das últimas unidades foi casa. E isso tem, nesse sentido de condomínio, diminuído bastante, essa questão. É uma observação que a gente fez, mas a gente não pode e conta, o programa permite ambos os casos. Nós aqui tomamos por base isso aí. Perfeito, Marcos. Dentro dessa situação, eu gostaria também de fazer uma outra observação aqui, até para que a Caixa tome conhecimento e já adianto a Caixa Econômica Federal que, na semana que vem, já na primeira semana do mês de abril, nós estaremos fazendo a entrega do relatório desta comissão e, conforme já deliberamos em comissão, evidentemente, nós vamos fazer uma entrega formal para a Caixa com todas essas denúncias que nós estamos recebendo e que algumas delas nós verificamos em loco e que ela é, não vai ser mais ou menos importante, mas sim para que a Caixa tome conhecimento de alguns fatos que eu acredito que até um determinado momento ela não tem o conhecimento. Mas, dentro desse aspecto, o fator de que alguns imóveis que já foram inclusive vendidos e negociados mais do que uma vez e que, por coincidência ou não, esses imóveis estão sendo ocupados por traficantes de droga. Imagina, então, dentro de um conjunto habitacional com 420 famílias, o mal que isso vem causando para o viver em sociedade. evidente que nós estamos falando aqui num caso de polícia e não o envolvimento da Caixa, mas que a Caixa tenha conhecimento que esses fatos estão acontecendo e estão acontecendo em unidades que foram vendidas ou que foram invadidas. Então, aí fica a observação da importância desta fiscalização e desta retomada imediata destas unidades para que pessoas que estão na fila de espera ou pessoas que são suplentes que realmente estão enquadradas dentro dos critérios que elas ocupem essas unidades. Coronel Vargas, é muito importante essa tua explanação e nós temos sempre assim, quando a Caixa recebe qualquer tipo de denúncia, até eu quero deixar claro, mas é um 0800, 0800 721 6268, ela é encaminhada, por exemplo, é uma denúncia de venda, ela é encaminhada para a área que vai fazer esse acompanhamento. É uma denúncia de que há tráfico de droga, que há alguma outra questão de segurança, a gente faz um encaminhamento ao setor competente para averiguar esses casos. Então, todos os casos são dados algum encaminhamento. Ele é um canal de entrada e aí faz a ramificação para o canal responsável. Então, é importante isso aí. E é importante ser relatório para nós também, porque em cima desse relatório a gente vai ver aquilo que já foi tomado de posição e aquilo que não foi, que não é do conhecimento da Caixa, torna-se conhecimento da Caixa e ela vai dar o prosseguimento no que for necessário. Bem, esse é o Marcos Luiz de César. Mais uma vez, como relator desta comissão, eu agradeço a sua disponibilidade, a disponibilidade da Caixa Econômica Federal em nos trazer aqui informações precisas e importantes para que nós façamos o fechamento desta investigação. E, senhor presidente, eu estou satisfeito. Obrigado, coronel Vargas, nosso relator aqui na CPI. Passo ao nosso vice-presidente, vereador Zéezo Amaral Romero, também, para as suas declarações e também a sua oitiva. o Marcos, senhor Marcos, Marcelo Bisonho e o coronel Vargas. Eu não vou fazer muitas perguntas, como eu não quis fazer a ex-vereadora Magali, hoje secretária. Eu gostaria, se eu respondesse a verdade, a Caixa tem um controle, realmente, das pessoas que necessitam casas, porque tem gente que ganha casas e acha que não precisava. Entra lá, segredecia, depois dá para o irmão, vende. Então, há muitas, esse tipo de denúncia e, algumas vezes, eu participei de entregas de um outro governo lá, nos blocos lá na ONOAI. Então, se a Caixa verifica, se as pessoas que ganham a casa têm condições mesmo, merecem? Verdão Romero, a questão é a seguinte, a responsabilidade de fazer a inscrição e o cadastro é do poder público, ele faz esse levantamento através do cadastro único e aí tem todas as condições socioeconômicas de cada família, de cada grupo familiar. A Caixa compete, quando encaminhado esses dados, fazer a verificação nesses itens que a gente falou, ou seja, a prefeitura encaminhou o nome da pessoa A, essa pessoa diz que ganha R$ 1.300, a Caixa vai no fundo de garantia e vê se existe lá, ela realmente tem declarado que ela ganha menos de R$ 1.600 ou aquilo, vai na RAIS ver se tem esse valor declarado, vai no Cadune ver se tem algum imóvel. Essa é a verificação que a gente faz. A gente não faz uma pesquisa porque nós nem temos dados, nem temos condições e nem é nossa atribuição perante o sistema buscar pessoa por pessoa. É um sistema que faz essa verificação. E vou até dizer, volta muita negativa, assim, quando é encaminhado, nos primeiros, principalmente, voltou muitos negados por terem declarado perante o poder público dizendo, ganhavam até R$ 1.600 e voltava a renda de R$ 2.300 e R$ 2.500 e eram excluídos automaticamente do programa. Então, isso acontece. Agora, se existe alguma renda informal ou alguma coisa, a informalidade a gente não tem como precisar. Está certo. Então, a responsabilidade da prefeitura, nesse caso, é enviar a Caixa se a pessoa tem condições ou não de ganhar a Caixa ou de ir para o sorteio. Ela encaminha a prefeitura dentro dos dados que ela coletou da pessoa. A pessoa responsável pela informação é a pessoa. Ela, inclusive, assina uma declaração dizendo que está prestando a verdade, todas as informações verdadeiras. A prefeitura cadastra aquilo e encaminha. A Caixa vai e pesquisa dentro dos sistemas se aquelas informações ali declaradas estão condizentes com o que está registrado no sistema. Esta é a confirmação. Quer dizer, então, que se eu sou secretário, eu sou prefeito, o atuo lá na secretaria. Quero beneficiar o João Silva, como falou o coronel Vargas, com uma casa. Eu posso quase que fazer isso aí, então, fazer a seleção, botar ali os dados dele, esse aqui, encaminhar para a Caixa em detrimento de outros. Romero, eu parto do princípio de que todo mundo é honesto. Então, acredito que vai ser declarado... Não, não vai verificar. Mas, o que acontece? A partir daí, primeiro tem que ser elencado em todos os critérios de seleção. e depois ter sorteado dentro de todos aqueles para ter direito à casa. Então, existem várias etapas no processo que eu acho que purificam bastante esse sistema. Se acontecer algo que não está, foi declarado inverídico por essa pessoa e constatado posteriormente, pode ser rescindido o contrato. E, se é rescindido esse contrato, ele perde o direito de ter imóvel pelo governo a qualquer tempo, ou seja, a partir de agora, nunca mais poderá ser beneficiado por qualquer programa federal e perde todos os recursos ali já colocados. Eu fiz essa colocação, até nem em detrimento do caso agora, porque eu tenho certeza que a secretária tem um bom trabalho, um bom currículo e outros, é que teve aqui, já teve, em outros partidos, também o sorteio de casas, de apartamentos. Por isso que eu fiz essa pergunta se, claro, se tu quer burlar, tu vai fazer isso, mas eu também acredito, ter prova em contrário que não, que o pessoal não faria isso. Nunca indiquei ninguém lá, vai lá, que tu vai ganhar uma casa lá, e fala que o pessoal vem muito procurar a gente, ah, me dá uma mão lá, me dá uma força para, mas eu, olha, não tem como fazer isso. Eu já digo de cara, quando dá para fazer, dá, quando não dá, não adianta, como é que eu vou dizer que o sujeito vai ganhar uma casa, eu vou arrumar para ele ganhar uma casa, não tem como, eu estou, às vezes tu não, vai lá ver qual é a tua situação, isso a gente encaminha lá para, o pessoal não, vai lá, fala com a secretária, fala com o pessoal lá para ver qual é a tua situação, como está teu caso, o que é bem diferente de dizer, não, vou arrumar uma casa para ti, não tem como. Concordo, vereador Romero, nossa obrigação é encaminhar a prefeitura para fazer o cadastro, para que possível que se tenha o levantamento de todo mundo que necessite imóvel em Santa Maria, isso é importante. Está bom, da minha parte, presidente, estou satisfeito, e espero que a Caixa e tanto a prefeitura tenham cumprido as suas funções de realmente beneficiar ou no sorteio de cadastrar quem realmente merece, ou merecia. Obrigado, vereador Romero. Agora, quero fazer alguns questionamentos aqui ao Marcos, Luiz de César, que já estivemos aqui, inclusive, em outros momentos na Câmara, não é, Marcos? Sempre à disposição do Poder Legislativo, inclusive reunidos uma vez, tratando a questão do Videiras. Tivemos uma reunião acalorada com os moradores, Corsã, Caixa, Prefeitura, quando foi a origem do problema da falta d'água e inadimplência lá no Videiras. Então, a gente também quer deixar esse registro que o Marcos sempre esteve à disposição dessa Casa Exativa, inclusive, quando nós solicitamos informações. Marcos, na verdade, a gente quer também, como estamos fazendo um trabalho muito forte de fiscalização, recebemos mais de 450 denúncias, não pudemos até agora ir atrás de todas, pegamos as principais. Primeiro, eu quero esse entendimento. A partir do momento que o cidadão é contemplado, conforme o organograma da lei federal que passa pelo Cadastro da Prefeitura, atendimento aos critérios, o sorteio, quando ele recebe a chave, a relação dele passa a ser diretamente com a Caixa Federal, a sequência desse trabalho. Manter a prestação indinha, cumprir as determinações no caso do Videiras que tem um condomínio com seu regulamento interno e, principalmente, de não utilizar esse sorteio, essa contemplação para alguma atitude ilícita. Porque quem está ludibriando a Caixa Federal, no momento que vende, aluga ou usa como laranja para chegar a essa moradia, está cometendo um crime federal. As pessoas não se dão por conta disso, é um crime federal. Ele está ludibriando a União, porque a Caixa Federal é um órgão público da União. E nós temos aqui uma série de denúncias e até o... Nós vamos também fazer uma solicitação, mas gostaria muito que a Caixa Federal também pudesse, quem sabe, utilizar esse dispositivo, que é de buscar um apoio também junto à Polícia Federal, porque, além da grilagem, além de várias denúncias que nós constatamos, inclusive, estivemos presentes lá, a CPI esteve lá, nós recebemos, para a gente ter noção, de moradores duvideiras, torre por torre, quais apartamentos, no início, quem foi contemplado e o que aconteceu com o apartamento número tal, número tal, número tal. Fulano é tal que foi contemplado, já foi embora, vendeu. Novideiras, por exemplo, nós identificamos um apartamento que está fechado, que é depósito de uma empresa de limpeza, é um crime, um apartamento, é um programa federal para moradia, não para depósito de uma empresa, então algo está errado. Tem um apartamento que a Caixa Federal foi lá e lacrou, porque a Caixa identificou, constatou que a pessoa que venceu no sorteio que foi contemplada, ela passou para o irmão que não estava no sorteio e ela já tem moradia, então, em algum momento, falhou o sistema, a Caixa lacrou, aí o irmão dessa pessoa, uma outra, um outro irmão foi lá, deslacrou e está morando até hoje, lá há seis meses. Nós tivemos no prédio em frente um apartamento. São denúncias realmente que a gente foi atrás. Tivemos também acesso a um dos apartamentos que pegou fogo, eu acho que a Caixa Econômica Federal tem conhecimento no Videiras, e que há cerca de 45 dias atrás, 50 dias, mais ou menos isso, pouco mais, um pouco menos, a Brigada Militar e o Conselho Utelar tiveram que entrar lá porque ele está abandonado, pegou fogo, a Caixa deve estar fazendo algum procedimento para ver como é que resolve essa questão, a pessoa que morava ali está sem moradia, e aí a Brigada foi chamada porque havia prostituição infantil e o Conselho Tutelar com a Brigada comprovou isso no ato, pegando todas essas maiores de idade com meninas e meninos de menor idade. Então, quer dizer, são fatos graves e a gente fica preocupado porque a gente quer passar isso para a Caixa e entender de que forma dessa fiscalização, porque foi essa cobrança que originou a nossa CPI dos moradores do Residencial Videiras, dizendo, ao lado do meu apartamento, vereador, fulano é tal que foi sorteado foi embora um ano e vendeu. Então, por isso também que nós tivemos que utilizar o nosso dispositivo da CPI para podermos ter essa força e essa prerrogativa de irmos atrás que uma comissão especial ou o simples fato de irmos lá não ia nos dar toda essa possibilidade que nós temos hoje. Então, essa fiscalização, no momento em que o cidadão recebe a chave, ela é exclusiva da Caixa Econômica Federal, Marcos? É isso que comentei antes, vereador, o que acontece. A Caixa recebe uma relação comercial, um contrato de compra e venda e a pessoa tem a posse de imóvel, ela é responsável. A Caixa atua em cima de denúncias, a Caixa não vai, até não tem coube lá, estou batendo apartamento e fazer isso, mas quando recebe a denúncia, ela vai atrás e faz esses procedimentos. questão de quando há um sinistro em algum imóvel, a Caixa faz o levantamento, tem que buscar construtoras, tem todo o processo legal fazer o levantamento, primeiro do que foi lá danificado, para depois fazer uma tomada de preços, contratar uma empresa para fazer a recuperação. Caso a pessoa seja a titular que mora lá, a gente pode até buscar onde ela está morando, se ela não tiver condições de morar lá, a questão do saldo do aluguel, isso sim, até um valor pode se buscar isso aí. É uma questão, caso a caso, tem que ser analisada. Então, o certo realmente é no momento que a Caixa ela é avisada, existe a denúncia, o procedimento da Caixa é ir atrás, no local, e notificar quem está. Aquilo que eu falei antes, vereador, quando recebemos a denúncia, a gente caminha o ente público para fazer a verificação. Caso o ente público não faça, a gente faz por quartório a notificação. Aí o quartório vai lá, faz a notificação, ele não recebeu a notificação, devolve a Caixa, toma os procedimentos. Quando tem uma pessoa dentro, nós não podemos tomar. A gente não pode entrar e aí tem a questão legal. Aí vai a questão de encaminhar, judicializar esse processo para pedir a reintegração de posse. Tem demorado, às vezes, um pouquinho essa reintegração de posse. Certo. Lá nos demais, a gente também recebeu aqui uma série de denúncia, como eu falei antes, do programa PAR. inclusive tem ali na Venano Soares, eu estive há poucos dias reunido ali com os moradores, e alguns moradores participaram da reunião e todos estão à disposição, inclusive, de conversar pessoalmente com a Caixa Federal, porque ali, pelo que eles me falaram, só em uma das torres, que ele é dividido, tem duas entradas ali, não me lembro se é o bloco A, o bloco B, enfim, mas tem duas entradas ali. Ali, só naquele PAR da Venano Soares, mais de 60% dos apartamentos foram alugados ou vendidos. que é um programa também, que quem está contemplado ali é um beneficiário de um programa federal, ele não pode vender e não pode alugar. Vereador, são regras diferentes. Minha Casa Minha Vida recebe um subsídio e a prestação é 5% da renda durante 10 anos. PAR é arrendamento, é diferente. Aqui seria uma aliança fiduciária e arrendamento. Então, o PAR tem um condomínio e tem uma administração. hoje, essa administração do condomínio que faz, e todos os casos ali levantados também são encaminhados e há muita rescisão. Eu hoje não tenho esses dados aqui, não teria como precisar, até porque o foco era a Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa atua, o condomínio atua em cima disso aí, porque é um arrendamento, não é uma aliança fiduciária e há substituição da pessoa. Vários casos. Tivemos casos até de Polícia Federal, denúncia, foram encaminhados e resolvidos esses casos. Mas é semelhante a Minha Casa Minha Vida. Quem foi contemplado no PAR não pode vender. Depende, tem uma regra. No PAR tem um período que ele pode pegar o financiamento e comprar e depois de dois anos vender. Certo. Por isso tem que ter muito cuidado nessa questão, tem casos que podem ser tratados e casos que são fraude. O que é fraude tem que ser atacado. O que é normal, ok. Nesses casos aí, até o comentário de que existem alguns vagos, é isso, de alguns apartamentos vagos. Sim. Nessa questão, por ser um arrendamento, a Caixa vai levar a uma licitação pública para fazer a venda desses imóveis. No início do programa, tinha uma sequência de... Mesma coisa que é hoje Minha Casa Minha Vida, ou seja, uma sequência de suplência. A partir de agora, como isso é muito passado, vamos pegar todos, esperar juntar todos e fazer uma licitação pública. Está certo. Eu quero te agradecer, Marcos, porque com a manifestação do Coronel Vargas, também me senti contemplado em várias perguntas, várias respostas. Agradecer mais uma vez. E nós vamos encaminhar a Caixa Federal e também a CPI que a gente já conversou, de encaminharmos o mesmo relatório para a Polícia Federal, porque além de termos constatado grilagem, aluguel, venda, também temos a constatação de tráfico de drogas, de prostituição infantil. Então, tem algumas questões que fogem da esfera da Câmara, da Caixa Federal e vai para a esfera policial. E como nós estamos nessa atribuição, tudo o que nós estamos identificando, nós vamos passar para os órgãos competentes, Ministério Público, para dar sequência a essa investigação. Inclusive, o vereador Coronel Vargas, eu sei que já está fazendo um trabalho, todas as torres, duvideiras, no caso, nós vamos passar para vocês identificado as denúncias que chegar, número por número, apartamento por apartamento, para auxiliar e nós tentarmos fazer esse enfrentamento de que a lei realmente seja cumprida, porque tem muitas pessoas na Maria que não têm moradia, estão aguardando, estão na suplência, estão vendo pessoas que não participaram do sorteio, que não foram inscritas, morando em locais que hoje teria destino para pessoas que corretamente seguiram a lei. Então, quero agradecer e deixar as suas considerações finais. Eu só quero agradecer à comissão e dizer que o objetivo é mútuo, nós tentarmos purificar cada vez mais o programa e levar a unidade habitacional a quem realmente precisa. E tudo o que vier de denúncia, a gente vai ser tratado, encaminhado para as áreas competentes, com a maior celeridade possível. Obrigado. Obrigado, Marcos. Nós estamos na CPI Minha Casa Minha Vida, na Câmara Municipal de Vereadores, e agora nós vamos para a última oitiva nesta tarde, para concluirmos mais essa etapa da nossa CPI aqui na Câmara Municipal. Marcos, o vereador Claudinho Cardoso vai fazer um... vai se pronunciar. Obrigado. E que isso aí não chegou para nós, não chegou para a próxima. Deu, Jorginho? Um, dois, três. Concluindo as oitivas de hoje, nós vamos agora aqui ouvir o superintendente de habitação da Prefeitura Municipal de Santa Maria, o senhor Wagner Bittencourt, que atendeu o nosso convite, que está aqui à disposição da nossa CPI, juntamente com o vereador Isaías da Amaral Romero, e o vereador Coronel Vargas, que é o nosso relator, para prestar esclarecimentos e colaborar com os trabalhos dessa CPI. Coronel Vargas, o senhor inicia as oitivas do nosso superintendente, Wagner Bittencourt. Obrigado, presidente. Obrigado ao nosso vice-presidente. Por gentileza, Wagner, qual é todo o seu nome? Boa tarde, vereadores. Sou o Wagner do Nascimento Bittencourt. Como de praxe, Wagner, eu faço aqui a alerta a respeito do compromisso de dizer a verdade, de acordo com o nosso artigo 342 do Código Penal, sob pena, então, de incorrer em falso testemunho. E, ao mesmo tempo, agradeço a forma como tem sempre atendido esta comissão, e, como já disse o presidente, de estar aqui à nossa disposição para dirimirmos qualquer tipo de dúvida dentro daquilo que já foi previamente levantado pela comissão. Wagner, qual a função específica tua dentro da Secretaria de Habitação? Muito bem, vereador. A minha função, eu sou subintendente de programas habitacionais. Dentro do que é hoje a estrutura existente na Secretaria de Habitação, nós trabalhamos à frente dos programas habitacionais e com uma atenção especial também à regularização fundiária atualmente no município. Mas a minha função se dá em termos de maior proporção no acompanhamento do processo de inscrição, seleção, parte de logística, quando há os eventos que envolvem o programa Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo os loteamentos que são de competências do município de Santa Maria. Dentro desta função, Wagner, que exerce dentro da Secretaria, neste cronograma de tarefas, podemos dizer assim, dentro da função, existe a parte operacional em visitar as unidades habitacionais que estão afetas à Prefeitura Municipal? Perfeitamente, vereador. Existe da nossa parte, sim, este envolvimento até para poder ter um embasamento do que é o trabalho. Se ficarmos apenas dentro da Secretaria, nós não vamos conseguir vislumbrar o que é cada situação em particular, porque, como se trata de unidades habitacionais, de interesse social, o nosso trabalho, na sua grande maioria, você tem que descer a campo e visitar e acompanhar, até mesmo para ter o teor verdadeiro da situação. Essas visitas se dão da forma, através de denúncias, ou de forma aleatória, por amostra? A motivação que o senhor se refere, ela se dá através... A motivação. Ela se dá através de denúncia também, mas também para acompanhamento do trabalho. Trabalhamos com dinheiro público, falando no sentido dos loteamentos que são de competência do município de Santa Maria. Existe também o que é o programa Minha Casa Minha Vida, que isso, apesar de estar na nossa competência, o processo de divulgação, o processo de fazer o chamamento público aos empreendimentos contratados pela Caixa Econômica Federal. Daí nós temos esse papel de fazer o chamamento público, divulgação. Por exemplo, no período X, nós estaremos com as inscrições abertas para o cadastro habitacional do município, no qual as pessoas aptas concorrerão ao loteamento Y. Então, o residencial Y. Isso se dá através da nossa função dentro da Secretaria de Habitação. A outra motivação são as denúncias, de fato. Daí realmente, porque quando envolve processo judicial, nós temos que proceder da seguinte maneira, virador. Recebemos a denúncia, eu não posso simplesmente mandar o fiscal da prefeitura solicitar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que envia a sua fiscalização lá, sem ter, de fato, um conhecimento pleno da situação, porque muitas das vezes as pessoas denunciam sem ter propriedade. Então, de fato, a Secretaria de Desenvolvimento, a minha superintendência, os nossos colegas, tanto do Serviço Social, fazem a verificação, verificam com alguns vizinhos, comprovando, de fato, a denúncia, porque a denúncia realmente é verídica, daí nós procedemos com um pedido de fiscalização que providencia a identificação e notificação do invasor ocupante. Para complementar, então, Wagner, a partir do momento em que recebeu a denúncia, por exemplo, da invasão, foi detectado que realmente a denúncia procede, ou seja, existe realmente a invasão, que aquela casa lá, então, deveria estar habitando o seu Pedrinho da Silva e que não está ele, está uma outra pessoa que ela invadiu ou que está morando lá por uma outra situação. Qual o procedimento pontual por parte da Secretaria? Muito bem, vereador. Vamos pegar o exemplo, então, do seu Pedrinho da Silva. receber a ligação na prefeitura ou o atendimento no guichê, na secretaria, propriamente dito. Nós vamos verificar qual é o loteamento, se é o loteamento Brenner, se é o Cipriano, se é o Lorenzi, se é, enfim, o Ecologia, os loteamentos nossos do município. Nós vamos identificar através do nosso cadastro se realmente é, de fato, o senhor Pedrinho que morava na casa, e ele forneceu, ele vendeu, ele alugou, ele emprestou para um fim terceiro. Verificando essa situação, a legalidade, nós vamos providenciar com a visita em loco. Pode acontecer também que muitas vezes as pessoas nos procurem, eu digo que as denúncias são infundadas, algumas, as pessoas chegam lá e falam assim, não, lá mora o seu Pedrinho da Silva, que eu sei que mora o seu Pedrinho da Silva, daí nós vamos verificar, não é o Pedrinho da Silva, é o Paulo Nascimento. Entendeu? Então, isso já gera uma dúvida maior que há mais uma vez a necessidade de descer até o local. Mas, identificando a ocupação irregular, o estado irregular da unidade habitacional, automaticamente solicitamos que a fiscalização efetue a identificação, como já lhe disse, e notificação. Com esta notificação, o seu prazo estando vencido, já acionamos juridicamente, a procuradeira já do município, entra com o processo de reintegração de posse, encaminhado ao judiciário, com deferida liminar, providenciamos os meios para a devida reintegração de posse. Wagner, com a tua experiência nesse caso específico, que tempo ele demanda da denúncia à retirada desta pessoa que está nesta unidade de forma irregular? É um pouco atípica a pergunta, vereador, porque já tivemos casos de sair, no máximo, em dois meses a reintegração de posse e casos que levou quatro, seis meses, mas, em média, de três a quatro meses nós estamos com o resultado procurado. Perfeito. E logo em seguida, então, aí vem a sequência do ato. Logo em seguida, a reintegração de posse essa unidade, ela passa a ficar disponível para o processo. Como é feita a sua nova ocupação? Muito boa a pergunta. Vereador, acontece da seguinte maneira, nós temos um cadastro de habitação dentro do município. Esse cadastro, ele é válido tanto para o programa Minha Casa Minha Vida, como para uma base de dados para diminuir o déficit habitacional que se encontra hoje no nosso município. Como é que você dá essa função? Essa função, ela se dá de uma maneira muito lógica. Nós temos critérios nacionais e critérios municipais que somam seis critérios hoje para avaliação. Dentro do que se trata os nossos loteamentos, nós procuramos encaminhar por uma questão legal acima de três critérios. Os nossos loteamentos, como já citado, Brenner, Lorenz e Cipriano, eles são loteamentos que foram construídos com recursos do PAC para a moradia e uma contrapartida do município. Essas unidades habitacionais, elas foram construídas exclusivamente para alocar pessoas que estavam em área de risco, rota de obra e estado de vulnerabilidade ou miserabilidade social. Estando esses critérios postos, analisamos os relatórios sociais já feitos pelo Serviço Técnico Social e encaminhamos o quadro mais necessitado, que hoje em dia nós temos um banco de dados muito volumoso nesse sentido, infelizmente. Perfeito. Wagner, como se dá o processo, tendo em vista de que, e aqui eu faço um parêntese, de que a origem desta CPI, ela se dá justamente pelo fato de recebermos aqui denúncias do Videiras. Como se dá ou como vem se dando o processo de fiscalização junto ao Videiras? Bom, vereador, esse assunto nós vamos retomar ele. O processo de fiscalização ao Videiras não é de competência do município de Santa Maria. Por quê? Eu quero usar, talvez, uns termos novos aqui perante o que vocês já escutaram. A Caixa Econômica Federal, uma instituição financeira de crédito, ela, quando a pessoa assina o contrato com a Caixa, lá no começo do contrato está escrito lá o credor, Caixa Econômica Federal, e o devedor, seu Pedrinho da Silva. Muito bem. A nossa fiscalização no município, os colegas fiscais do município, eles não possuem a competência de entrar em uma propriedade particular para fiscalizar a sua titularidade. A não ser que o senhor esteja lá, o Pedrinho da Silva esteja com, a casa tem fim habitacional e ela está com o fim comercial ou está fazendo alguma construção que venha a agredir aquilo que é, ir contra aquilo que é a diretriz que o município tem hoje para construções, reformas, ampliações, enfim. Então, a fiscalização do município, os fiscais do município, eles não têm competência de ir fiscalizar dentro do Videiras. Existe um trabalho técnico-social que acompanha o Videiras e todas essas demandas levantadas são encaminhadas à Caixa Econômica Federal. Já foi fornecido um número, um 0800, que é para reclamações, denúncias, sugestões, e assim se procede. Quando nós sabemos da informação, nós encaminhamos que a pessoa procure a Caixa Econômica Federal através do 0800 e formalize a denúncia. ela pode formalizar fornecendo seu nome ou de maneira anônima. Sim. Wagner, quando ouvimos aqui o representante da Caixa Econômica Federal, ele fala que o programa em âmbito nacional existe em algumas parcerias da Caixa com a Prefeitura no aspecto desta fiscalização pós-ocupação. a Prefeitura de Santa Maria tem esta parceria com a Caixa Econômica Federal aqui em Santa Maria? Eu já lhe respondi, veedor, mas a Prefeitura não tem porque nós não temos competência de fiscalizar esses loteamentos. Esse é um produto, o apartamento do Videiras ele é um produto comercial da Caixa Econômica Federal. Então, existe uma relação de comércio entre a pessoa, o devedor e o credor. Nós não temos competência de fiscalizar. A Prefeitura é total parceira nas políticas públicas de habitação do município, sendo elas através de adesão ao programa Minha Casa Minha Vida, que como cidade, de fato, a Prefeitura tem que assinar um termo de adesão ao programa para poder participar e o programa se instalar em Santa Maria. A Prefeitura tem essa parceria, mas não nesse sentido. Aquilo que está nas condições e competências da Prefeitura, a Prefeitura é parceira. Perfeito. Wagner, agradeço, como relator, agradeço a tua presença e os esclarecimentos prestados até aqui. É o nosso trabalho. É isso, senhor presidente. Obrigado, Coronel Vargas. Nosso relator, vereador Zé Esmaral Romero, nosso vice-presidente da CPI. O Wagner, é superintendente, ele conhece tudo lá amplamente na secretaria, nesse trabalho de obra, de concessão, de liberação. Chegasse a ter alguma irregularidade lá, para a parte da Caixa, de algum... Chegou até o conhecimento? Alguma irregularidade ou não? Vereador Romero, irregularidade, nós temos... A gente vê todos os dias, porque eu costumo dizer nos nossos atendimentos lá, nós temos seis critérios, vereador, três municipais e três federais. Dentro desses seis critérios, o critério que não se faz presente é o critério do bom caráter. Então, eu não tenho como analisar se a pessoa é mau caráter ou se a pessoa tem um bom caráter. Por parte da Caixa... Mas tem gente irregular lá. Oi? Tem gente irregular. Existe, existe, porque como eu estou lhe falando, e assim é o nosso trabalho, nós procedemos assim que identificamos. Nós tentamos passar para que a Caixa também tome as divisas de providências, falando isso em âmbito Caixa Econômica Federal. Por parte da Prefeitura, não houve nenhum ato ilícito, tranquilamente, na secretaria, você está tranquilo? De maneira alguma? As irregularidades é lá, depois de ganhar, de ser sorteado, que eles alugam, vendem? Quando as pessoas, vereador, são sorteadas, nós estamos falando do programa Minha Casa Minha Vida. Se alugam, se vendem, é responsabilidade de todo cidadão, inclusive do seu vizinho, providenciar. Alguém já foi punido por vender? Sim, vereador. Sim, a Caixa já contactou a Secretaria da Habitação algumas dezenas de vezes para que forneçam o próximo suplente. Por que isso? Porque foi retomada alguma unidade habitacional e necessariamente precisa de um suplente para assumir essa unidade construída. Tá bom. Da minha parte, presidente, obrigado, Wagner. Não tem mais nada a perguntar. Ok. Ok, quero agradecer aqui o vereador Romero, também o vereador Coronel Vargas. Eu me sinto contemplado pelo questionamento feito aqui pelo nosso relator, pelo nosso vice-presidente. Agradecer também aqui a presença do superintendente Wagner Bittencourt, aceitando, dando resposta ao nosso convite e fazendo parte aqui, trazendo esclarecimentos ao nosso trabalho na CPI, buscando todas as informações possíveis para que possamos encaminharmos aí um projeto cada vez mais com lisura e que realmente as pessoas que necessitam de casa, de moradia em Santa Maria possam estar contempladas. Suas considerações finais, Wagner? Muito bem, vereadores, eu que agradeço a oportunidade de poder trazer o nosso trabalho. Estamos à disposição, vereador Marcelo, vereador Vargas, vereador Romero. Os senhores têm total liberdade de acesso ao nosso setor de trabalho lá, quando achar necessário e qualquer coisa nos contratar, estamos à disposição mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Wagner Bittencourt. Sendo assim, nós estamos encerrando mais essa etapa da nossa CPI com as oitivas que hoje nós tivemos a presença da Prefeitura com seus representantes e também da Caixa Econômica Federal. Temos o prazo até o dia 31 de março para concluirmos os trabalhos. Nosso relator está elaborando o relatório final, será votado por essa comissão para depois ser trazido ao conhecimento do plenário e assim aprovado ou não para o conhecimento da sociedade. Estamos aqui encerrando mais uma etapa do nosso trabalho na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o programa Minha Casa, Minha Vida em Santa Maria. Obrigado a todos por estarem conosco no Canal 16 da TV Câmara, a nossa equipe da imprensa que mais uma vez esteve ao nosso lado dando condições de trabalho para que nós pudéssemos também trazer assim como foi com os ex-síndicos, com os síndicos, com as administradoras e moradores dos residenciais que também fizeram as suas oitivas com acompanhamento da nossa imprensa e hoje aqui por parte da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Nós vamos seguir até o dia 31 para concluirmos nossos trabalhos e apresentarmos a Comunidade de Santa Maria constatando falhas e irregularidades encaminhando ao Ministério Público, à Polícia Federal e aos órgãos competentes. Muito obrigado a todos. Muito bem.